E aí, gurizada, tudo numa nice? Professor Bira, aulad.com.br. Vamos fazer mais uma resolução de questão aqui. Vocês viram? O Bira está investido pesado. Vocês estão pedindo, né? Ô, senhor, faz mais, faz mais. Eu estou empolgadaço. Estou pegando muitas questões e resolvendo para vocês. Tá? Ó, segredo, hein? Alvinho me falou que ele vai começar a tocar-lhe ficha em exercícios também. Deixa eu vazar, tá? Mas não conta para ele. Ah, então vocês vão curtir. Olha só, detalhe, olha esse texto aqui, cara, de um escritor que eu quis passar aqui. Vai ser legal, né? Mas se não passar, por que não passa? Passou, tá? Já foi questão de Enem, tá? Foi questão de Enem. Eu vou pedir depois para a direção botar todo o textinho aí para vocês, tá? Diz assim o enunciado, ó. Em 1958, foi o primeiro título, né, da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira foi campeã mundial pela primeira vez. Que droga, estava escrito ali, eu não precisava falar, né? O texto foi extraído da crônica A Alegria de Ser Brasileiro, do dramaturgo Nelson Rodrigues, publicado naquele ano pelo jornal Última Hora. Bom, até para fazer um paralelo, hoje em dia já não se tem mais tanto esse apego com a Seleção Brasileira, né? É um momento diferente e tal, mas enfim, é uma questão de contexto. Pois bem, então é apresentado esse trecho aqui. Ô, ô, direção, por favor, vocês não vão me ver mais, tá? Eu vou ler o texto para vocês, presta atenção. Então, ó, zoom, foi? Belezura. Olha só. Agora, com a chegada da equipe imortal, as lágrimas rolam. Convenhamos que a Seleção as merece. Merece por tudo, não só pelo futebol, que foi o mais belo que os olhos mortais já contemplaram, como também pelo seu maravilhoso índice disciplinar. Até esse campeonato, o brasileiro julgava-se um cafajeste nato e hereditário. Olhava o inglês e tinha-lhe inveja. Achava o inglês o sujeito mais fino, mais sóbrio, de uma polidez e de uma cerimônia inenarráveis. E súbito, há um mundial. Todo mundo baixou o sarrafo no Brasil, né? Baixaram o cacete, né? Suecos, britânicos, alemães, franceses, tchecos, russos davam botinadas em penca. Só o brasileiro se mantinha ferozmente dentro dos limites rígidos da esportividade. Então, se verificou o seguinte. O inglês, tal como concebíamos, não existe. O único inglês que apareceu no Mundial foi o brasileiro. Por tantos motivos, vamos perder a vergonha. Vamos sentar no meio fio e chorar. Porque é uma alegria ser brasileiros, amigos. Volta pro Bira aqui. Olha que bacana. 1958, Garricha, Didi, Pelé. Primeira Copa do Mundo, né, pessoal? A primeira. Primeira, que foi marcante e oito anos depois daquele maracanaço, né, de 1950 e tal. Nelson Rodrigues, como grande cronista e gostava de falar de futebol. Se eu não me engano, ele era torcedor do Fluminense, fanático, se eu não estiver enganado. Então, o Enem pegou esse trechinho. Pois bem, então, a questão diz o seguinte, ó, pergunta pra nós o seguinte. Além de destacar a beleza do futebol brasileiro, Nelson Rodrigues quis dizer que o comportamento dos jogadores dentro de campo... Então, o comportamento dos brasileiros foi como, pessoal? Foi prejudicial para a equipe e quase pôs a perder a conquista da Copa do Mundo? Não, né? O fim ali da crônica diz que é exatamente o contrário. Que, na verdade, aquele inglês que todos queriam ser, inclusive os brasileiros, na verdade, foi o brasileiro. Então, ela está equivocada. Tranquilo? Letra B. Mostrou que os brasileiros tinham as mesmas qualidades que admiravam nos europeus. Principalmente nos ingleses. Pode ser? Pode, né, pessoal? Está com cara de resposta, porque o brasileiro até então achava eles os lordes, que jogavam fino, requitado. O Brasil chegou em 58, todos bateram, as butinadas, né? Baixaram o sarrafo. O Brasil foi o único que se manteve dentro da esportividade e ainda foi campeão. Então, a letra B tem tudo pra estar certa mesmo. Vamos dar uma olhadinha nas demais? A letra C diz o seguinte, ó. Ressaltou o sentimento de inferioridade dos jogadores brasileiros em relação aos europeus. E o que os impediu de revidar as agressões sofridas? Muito antes, pelo contrário, né? Saiu por cima. Saíram orgulhosos. Eles não eram. Poderia até ter chegado na Copa do Mundo com essa ideia e tal. Mas durante a Copa do Mundo e durante cada jogo e na crônica do Nelson Rodrigues, fica claro. Os brasileiros é que foram os lordes, os gentlemen. Então, a letra C está equivocada. A letra D diz o seguinte. Mostrou que o choro poderia aliviar o sentimento de que os europeus eram superiores aos brasileiros? Muito antes, pelo contrário. Podemos chorar de alegria. Porque nós temos aqui, ó, o quê? Nós somos o quê? Orgulhosos dessa seleção. De 58, né? Como é que é? 90 milhões em ação. Pra frente Brasil. Salve a seleção. Lembra dessa musiquinha? Pois é. Mas essa musiquinha eu acho que é da década de 70, né? Mas enfim, tá? Mas, né? Só pra dar um contexto, tá? Então, a letra D está errada. Assim como a data que o Bira cantou a música, tá? Mas, chegamos na letra E. Mostrou que os brasileiros eram iguais aos europeus. Podendo comportar-se como eles, que não respeitavam os limites da esportividade? Não. Se comportaram muito bem. O famoso fair play, né? Então, a letra E também está equivocada. Então, pessoal, olha, ó. Letra B. Mostrou que os brasileiros tinham as mesmas qualidades que admiravam os europeus. Principalmente nos ingleses. Nós, os brasileiros, em 1958, aquela... O Screte Canarinho é que foram os lordes da Copa do Mundo. Certo, queridões? Fácil, médio, difícil. Hum, hum, né? Mas crônica sempre do Nelson Rodrigues vale a pena. Certo, queridões? Então, tá? O Bira fica por aqui. Dá o troque aqui. Beleza! E aguardo vocês pro próximo vídeo. Não esqueçam, tá, pessoal? Curte a página lá. Compartilha. Deixa o recadinho. E nós nos vemos na próxima. Tchau!